Fala minha gente, Raquel da Educação Caninha, tô aqui com o meu Star Zion, tá? Ele acabou de chegar e eu desci pra caminhar com ele e aqui ele está, tá? Ficou por aqui pra vocês o lance do Zion, muita reatividade na rua, ele tem muito problema com criança, movimento, tá? É um cachorrinho inseguro, em alguns aspectos não gosta de toque físico, ele já mordeu uma pessoa no prédio dele, que chegou perto dele pra fazer festa. Então cuidado com esse tipo de coisa, tá gente? Então vocês vão ver como que ele é. A primeira coisa que eu faço com os cachorros é apresentar o meu mundo pra eles, tá? Ele entrou na minha casa, vocês viram como foi? Eu deixei as coisas dele lá e desci com ele. Isso aqui é a nossa apresentação, é a nossa relação inicial, tá? Tudo começa aqui, do meu jeito. Senta. Bem firme, jogo de cara, tá? Ele precisa entender quem sou eu, como ele vai transitar o meu mundo. Como ele tem que ficar, assim, eu quero distância, respeito a atenção em mim. Isso aqui é um bairro diferente pra ele. Eu não quero que ele se empolgue com nada, eu quero que ele enjeje comigo. Então, ele é um cachorro excelente de treinar, tá? Eu gosto bastante de pegar casas como ele. Vocês vão ver como o que muita gente chama de reatividade. É muito mais fácil de lidar do que vocês imaginam. Se você tem a postura certa. Fiz festa com ele, não brinquei com ele. Aqui é um adjetivo, pode mostrar o caminho. Aqui ele tá, tá? Leve em consideração que ele tá usando a prongue há menos de um mês. Ele sempre foi um cachorro que puxava muito na guia. Era muito difícil de caminhar. Aqui ele tá, ó. Então, muita gente fala assim, ah, o cachorro tá num lugar novo. Ele vai se comportar diferente, vai ficar um pouco mais agitado. Ele vai, mas se você deixar, tá? Isso aqui é um barrom novo pra ele. Bom, eu tenho aqui, ó. A minha distância aqui, ó. Ó. Na frente dele já. E tem um cachorro bem aqui na minha frente, andando. Então, eu não vou deixar ele se distrair. Vou ajustando ele aqui na prongue, tá? E vocês vão ver o progresso desse menino. Vou fazer bastante exposição social com ele, que é importante. Não tem muito isso. Mas olha aqui, ó. Pode aguentar. Sozinho, tá? Fiz comando, fiz nada com ele ainda. Fiz com o boi. Então, é isso, tá, gente? Lembra de ter uma postura firme com os cachorros logo de cara. Não deixe pra daqui a uma semana, pra daqui a um mês. A relação começa agora, tá? E, ó, pra vocês terem ali na frente, o cachorro solto bem grandão, tá vendo? Vamos, rapaz aí. Ó. O cachorro é idoso, mas... O cachorro é grande, solto, tá? Ele tá aqui. O problema maior dele não é necessariamente cachorro. Mas... De novo, ali na frente, ó. É sempre um risco, tá vendo? Essa é a primeira vez que eu tô saindo com ele. Vou dar um zoom lá pra vocês verem. É lá o cachorro solto. Tá vendo? Bem, o cachorro tá de boas ali, mas... Sempre estejam atentos, tá, gente? Prontos pra lidar com o cachorro que vocês estão na mão na sua. No caso, a nossa mulher. Esse é o negócio de tal, que eu tô vendo. Delicioso. Esse é o cachorro que morde, tá? Se for muito, ir em cima dele. E pegar ele de surpresa. É assim que ele nunca deu uma pessoa do crédito, tá? Então, pra todo mundo falar que tadinho, coitado... Ele se morde se você deixar lá pra passar o domínio. Então é isso, gente. Bora? Segunda-feira, dia 11.